Olá Construir 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 O que queres? Como desejares Quais as vossas ordens? Construir Estou pronto Quais as vossas ordens? Construir Estou pronto Construir Sim, coletar Quais as vossas ordens? Sim, coletar Olá Olá Estou pronto Estou pronto Olá O que é que você está? O que é que você está? candida Olá Descubir Comparam-me a ver! Quais as possas ordens? Olá! Comparam-me a ver! Estou pronto. Cortar a madeira. Sim. Construir. Quais as vossas ordens? Construir. Xxxt! Olá! Construir. Xxxt! Olá! Construir. Construir. Estou pronto. Construir. Xxxt! Xxxt! Faisas coletare. Mineral. Minerar. Sim. Construir. Minerar. Quais as vossas ordens? Estou pronto. Minerar. Sim, minerar. Estou pronto. Minerar. Quais as vossas ordens? Sim. Cortar-me bem. Não. Minerar. 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 Estou pronto. Construir. 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 Pescar. Pescar. Construir. Sim. Construir. Construir. Sim. 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 Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Como desejares. Olá. Quais as vossas ordens? Construir. 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 Minerar. Quais? Minerar. Sexto pro Minerar. Sim, coletar. Construir. Construir. Olá. Estou pronto. Olá. Minerar. Estou pronto. Construir. Quais as vossas ordens? Cortar madeira. Estou pronto. Sim, corta-me bem. Sim, corta-me. Sim, corta-me bem. Sim, corta-me bem. Sim, corta-me bem. Sim, corta-me bem. Estou pronto. Corta-me bem. Quais as vossas ordens? Construir. Estou pronto. Construir. Olá. Construir. 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 Quais as forças de ordens? Construir? Construir? O que é isso? 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 Estou pronto? O que é isso? Estou pronto? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?